A loja Tecnologia lançou ontem a sua primeira Black Friday e vocês viram que tinha diversas promoções como cursos a 50% de desconto, como curso como fazer sucesso no YouTube, curso como ganhar dinheiro com YouTube e SEO para YouTuber. E hoje a loja recebeu mais uma promoção, dessa vez todos os cursos da loja por apenas R$39,90. Se você fosse comprar os cursos de forma separada, você iria gastar quase R$170. O único curso que não está incluso nesse pacote é o curso de Adobe Premiere. Os demais estão todos inclusos nesse pacote. O curso como fazer sucesso no YouTube, SEO para YouTubers, como ganhar dinheiro com YouTube, de Sony Vegas para YouTubers, Photoshop para YouTubers, de Sony Vegas para iniciantes. Porém, essa promoção vai durar apenas 24 horas a partir do momento que o vídeo estiver no ar. Então, corre aqui, aproveita. Se você tiver dúvidas que cada curso oferece, é só passar o mouse aqui e clicar no curso que te interessa para você saber mais. Lá vai ter informações, vai ter um vídeo e tudo mais a respeito do curso. Então, aproveita que a Black Friday e o Tecnologia está quase acabando. O link está na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.